Bom, o meu nome é Ronaldo Clasen Maciel, sou extensionista rural da Emateria RS Ascar e a nossa dica de hoje é em relação à alimentação artificial de abelhas. Sabemos que o inverno é um período de uma necessidade muito grande de alimento pelas abelhas, tanto o alimento energético, que pode ser um açúcar, quanto um alimento proteico, que no caso a farinha de soja. Existem dados que comprovam a nossa perda de enxames no inverno por fome, por falta de alimento, na ordem de 25% no estado do Rio Grande do Sul. Essa é uma perda muito grande, um valor muito grande, que acaba se perdendo no inverno e que tentamos recuperar depois na primavera, que nem sempre conseguimos. Então esse alimento é um alimento feito com 700 gramas de açúcar refinado, 100 gramas de farinha de soja, mais 100 gramas de mel, que pode ser um mel já cristalizado, um mel que a gente já tem guardado há mais tempo, e mais 50 ml de água, que é um copo de cafezinho de água. Então colocamos todos os ingredientes numa bacia, misturamos bem e depois colocamos em sacos plásticos e a gente faz com que eles fiquem com a espessura de um centímetro para que possa ficar embaixo da tampa, das coméias e colocamos sobre os caixilhos do Ninho, que é naquele local onde as abelhas estão aglomeradas num formato de bola e em tamanho reduzido, o enxame reduz de 60 a 80 mil abelhas, ele é reduzido em torno de 10, 12 mil abelhas no inverno e todas essas ficam aglomeradas no centro do Ninho e é ali que nós colocamos esse alimento e depois colocamos um plástico sobre esse alimento, que pode ser que nós chamamos de poncho e superior a esse podemos colocar uma melgueira ou então diretamente a tampa desse Ninho sobre esse alimento. Vamos falar a respeito da importância de utilizar esse alimento artificial, porque muitas vezes o nosso apicultor acaba não deixando alimento suficiente nas suas coméias para passar o inverno, fica o mel, mas o mel é simplesmente energia e muitas vezes nós não temos pólen suficiente para que essas abelhas possam se alimentar, então esse alimento já nos dá as duas condições, nos dá a energia que teria no mel e mais a proteína que estaria no pólen e que dessa vez é substituída pela proteína de soja, então é um baixo custo, ele é muito mais barato do que você fornecer mel, ele te dá todas as condições para que esse enxame passe muito bem o inverno e que possa aumentar a sua população a partir do mês de agosto, setembro e que possamos ter uma população de 60, 80 mil abelhas ali em setembro que começam as floradas e as nossas colheitas já aconteçam em novembro. Então o enxame que passa mal o inverno, realmente 25% morrem e o restante fica um enxame muito fraco que muitas vezes nós vamos ter dificuldade de fazer com que a população aumente na primavera. Essa foi mais uma dica técnica da Emater Ascar. Maiores informações podem ser obtidas junto aos nossos escritórios em todos os municípios do Rio Grande do Sul. Música 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 Música